Seja muito bem-vindo a Sete Revestimentos aqui na cidade de Paulínia. Sempre com novidades e ofertas especiais. E eu já quero contar uma surpresa das Sete Revestimentos. Agora nas compras acima de 5 mil reais, você ganha um lindo solar de presente. São diversos modelos e claro que você pode escolher o seu favorito. E como eu disse, sempre com novidades e ofertas especiais, né Thaís? É isso mesmo, Cássia. Nós acabamos de receber essas lindas pastilhas com excelente preço, a partir de R$ 43,90. Realmente são lindas e tem outros estilos, uma grande variedade. E pastilha, um material que pode fazer toda a diferença. Um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença nas áreas internas e externas. E a Sete Revestimentos tem muito mais. Tem pisos das melhores marcas, também toda a linha de louças e metais. Quer conhecer a loja? É só ligar e agendar uma visita. O motorista vai buscá-lo aí na sua casa. Pagamento facilitado, tudo em 10 vezes. Vamos passar o endereço? Rua J. Carrilho número 25. E o telefone? 3844-5206. E o site seterevestimentos.com.br.